É a famosa água micelar. Gente, vocês não estão entendendo o que é esse produto. Thalita, qual é a diferença da água micelar para um demaquilante? Vou explicar para vocês. Senta aí, meu amigo. Continua aí. Firme e forte. Bom dia, meu povo! Minha pova! Uma grande amiga, e é uma das minhas alunas aqui de Yoga Ingrá, me perguntou qual demaquilante usar. Achei uma questão super interessante. Achei muito legal trazer isso para vocês. Pesquisei um pouco mais para entender melhor a formulação desses produtos. E achei bastante coisa, bastante diferença para a gente entender aí. Vamos começar logo, né? Se você gosta desse estilo de vídeo, já não esquece. Clique aqui embaixo. Compartilhe com os amigos, com todo mundo, tá bom? Não se esquece. Se inscreve no canal se você não é mais inscrito, claro. Fazer parte do time, do povo pova. Vamos começar. Pessoal, o que é mais importante? O demaquilante é um produto que serve para remover maquiagem. Já existem vários demaquilantes no mercado de vários tipos, de várias formulações. E sim, existem vários que fazem uma remoção das impurezas, das sujeiras da pele e tudo mais, tá? Então, não é só um removedor de maquiagem, mas ele serve para isso. Então, vamos pensar. Você chegou em casa, precisa remover sua maquiagem. O que você vai fazer? Não vai lavar o rosto. Você vai passar seu demaquilante. Tudo bem que existe o demaquilante para ser usado no banho, por exemplo. Então, sim, você pode lavar o seu rosto durante a demaquilação, se é que eu posso conjugar este verbo. Depois, você vai higienizar seu rosto. Quais são os tipos de demaquilante e para que eles servem, a gente já falou, né? Para que tipo de pele é indicado? O primeiro demaquilante mais conhecido, mais falado, é o demaquilante bifásico, aquele que a gente consegue ver metade óleo, metade água. Qual é a ideia desse demaquilante? Remover maquiagens mais pesadas, maquiagens à prova d'água e muito, muito indicado para a área dos olhos. Eu só uso demaquilante com óleo para os olhos. Eu não consigo usar outro demaquilante porque eu adoro uma máscara. E adoro uma máscara, hein? À prova d'água. É. Bem fácil de tirar, sabe? É que, na verdade, assim, eu costumo treinar no fim do dia. E se eu estou de maquiagem, eu não tiro, tipo, eu não vou lá tirar, passar, sei lá, protetor de novo. Eu costumo, eu costumo ir treinar no fim do dia e aí já vou de maquiagem mesmo, o resto que está, no caso, presente no meu rosto. E aí, se fosse uma máscara não à prova d'água, se fosse uma máscara comum, eu provavelmente ficaria um panda. E eu fico, às vezes, com a máscara à prova d'água, no caso, algumas. E não é esse o assunto do vídeo. Existem os com óleo. Os demaquilantes em óleo servem pra pele seca, aquela pele bem ressecada, que geralmente essa formulação é adaptada pra banho, pra usar embaixo do banho, tá? Essa oleosa. Então, vamos pensar o seguinte, ele vira praticamente um bifásico. Essa é a ideia. Porque aí você usa no banho, usa com água e tal. Então, o bifásico faz esse trabalho. Não me passa numa pele oleosa, por favor. Existe também o demaquilante em mousse ou em creme, que eles geralmente são mais leitosos, são mais branquinhos. Esses demaquilantes também são super interessantes pra peles sensíveis, peles irritadas e peles secas, tá? Esse branquinho mais leitoso. Existem os demaquilantes oil-free, que são bem interessantes pra pele oleosa. E são produtos que se assemelham, são muito parecidos com a água micelar, que vai ser a estrela do nosso vídeo. Se assemelham muito, muito a água micelar. E além de todas essas opções de demaquilantes, nós também temos os demaquilantes em lencinho, pra remover a maquiagem com mais praticidade. Geralmente, esses são mais sequinhos, eles não contêm óleo na fórmula, eles não são produtos oleosos, mas eles são produtos mais corriqueiros, pra você carregar pra uma viagem, ou dentro da sua bolsa, caso você vá precisar tirar a maquiagem. Então, eu acho que os lencinhos são mais pra socorrer, não são tanto pra rotina. Porque eles também podem irritar um pouquinho a pele, como eles são um pouco menos gentis que o algodão. Vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso, pra demaquilar minha pele, os que atualmente eu tenho usado mais. Gosto muito desses produtos, mas pesquisei bastante, que a maioria dos produtos do mercado nacional, então, no Brasil, a gente encontra demaquilantes de R$10,00 até R$50,00. É uma faixa grande, né? A gente tem aí uma margem de erro gigantesca, mas tem que pensar que entre 10 a 20, são os mais populares, e de 20 até uns 50, são um pouco mais... São produtos um pouco mais elaborados, tem alguma vitamina e tal, então eles são um pouquinho mais caros. Para os óleos, como eu contei pra vocês, eu gosto muito dos produtos bifásicos. Como vocês podem ver, então, é aquela história da misturinha do óleo e da água. Lembra sempre que esse tipo de produto tem que agitar pra usar, e fique esbranquiçado assim, porque senão a gente usa só uma parte dele, no caso, né? Ou a água, enfim. Só que, por exemplo, muito provavelmente, o só com óleo, se você colocar no banho, você pode passar, e ele vai se tornar muito parecido com esse. Aqui vocês podem ver na fotinho, esse até é um aqui, de uma farmácia daqui. Uma farmácia. Ele é um produto pra olhos, tá? Esse aqui é específico pra remover maquiagem dos olhos. Mas o bifásico super funciona pra área dos olhos, e nem sempre tá como para olhos só. Um bifásico funciona pra olhos, geralmente, tá? Não vou dizer que todos, porque existem muitos, mas geralmente o bifásico funciona pra qualquer... Aliás, ele não precisa estar específico para olhos, tá? Adoro esses produtos, o sempre nos olhos. Pra remover maquiagem pesada, pra remover máscara provada, como vocês sabem que eu amo. Então, máscara da prova d'água, etc. É o melhor. Esse, que também vem da mesma marca, da mesma farmácia, é a famosa água micelar. Gente, vocês não estão entendendo o que é esse produto. Thalita, qual é a diferença da água micelar pra um demaquilante? Vou explicar para vocês. Senta aí, meu amigo. Continua aí. Firme e forte. A água micelar é um produto que remove as impurezas da nossa pele. Então, ela remove, sugi da ade, remove aquela poluição que fica na nossa pele. Só que é um produto que não precisa ser lavado. É um produto que remove a maquiagem sem agredir a nossa pele, sem irritar a nossa pele. Então, é um produto incrível. E não precisa ser lavado. Não precisa ser removida a água micelar. Porque ela também funciona como um tônico, que seria o nosso próximo passo após lavagem. Logo, temos um dois em um. Tanto pelo preço, vale a pena, como por um produto muito mais gentil. pra qualquer tipo de pele. Ela não tem álcool, não tem conservante, não tem parabenos, não tem corante. É, gente, é maravilhoso. A melhor água micelar que eu conheço, que eu pude usar até hoje, é a da Bioderma, a nossa estrela do vídeo. Eu amo essa água. Gosto muito. Ela é muito gentil no meu rosto. Ela não deixa a minha pele oleosa. Ela remove a maquiagem. Mas o que é interessante, pessoal, água micelar não trabalha bem com maquiagem muito pesada. Você vai ter que usar muita água pra tirar. E pode ser até que produtos à prova d'água sejam um pouco resistentes à água micelar. Por isso eu uso o bifásico na área dos olhos. Mas assim... Tem que ser um produto maravilhoso. Explica por 10. São esses que eu uso pra remover minha maquiagem. E geralmente eu gosto de passar esse pra remover tudo, que é mais baratex. E depois eu passo esse depois do banho, pra equilibrar o pH. Lembrando, isso é super importante, que é interessante a gente lavar o rosto quando a gente tá com a maquiagem mais pesada, tá? Principalmente se você usou um bifásico. Eu que uso na área dos olhos. Tem que lavar. E também o que eu comentei com vocês dos lencinhos umedecidos. Aqui estão dois. Esse da marca da farmácia. Dos dois produtinhos que eu mostrei pra vocês. E esse da nitrodina, que com certeza muita gente conhece. Neutrogena. 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 Este daqui, ele é fantástico. É um ótimo produto. E são produtos bons pra viagem. São produtos bons pra situações mais corriqueiras. Eu ainda, apesar dele às vezes ser novo e tá super úmido, eu passo um pouquinho de água, um pouquinho mais morna nele, e venho removendo devagar. Eu acho que é mais gentil. Vale contar, pessoal, que eu tenho uma pele mista. E que aqui na Áustria, minha pele tá um pouco instável, assim. Então, assim, às vezes ela tem um pouquinho de oleosidade. Mas num contexto geral, principalmente quando tá frio, ela resseca super, fica super sensível. Então, a minha pele tá sempre numa classificação mais sensível. Pra vocês poderem também ver se vocês gostam desses produtos, tem interesse em usar e se identificar aí do outro lado do vídeo. Tá bom? Inês, obrigada por ter participado, por ter mandado sua pergunta. Eu acho que várias pessoas se perguntam qual produto usar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, muito, muito obrigada a todos que ficaram aqui, que assistiram. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Muita gente fala que tem que ativar o sininho aqui de baixo pra avisar quando chega vídeo novo. Então, ativa o seu aí, tá bom? Muito, muito obrigada por estarem aqui acompanhando. Vocês estão sempre curtindo e tal. Eu tô sempre vendo os comentários de vocês. Vocês interagem muito comigo nos stories. Vou deixar o Instagram aqui embaixo se você quiser seguir. Se você não me segue ainda, me segue lá, tá bom? Muita, muita, muita saúde pra todos vocês. E até o próximo vídeo.